Para você comemorar, Deus te trouxe até aqui para lhe dizer que você não se assuste com o trabalhar dele. Com Deus é desse jeito, vencer ou vencer. E tem coisa que está atrapalhando e Deus te trouxe até aqui para dizer para você, Ele vai resolver do jeito dEle. Tem alguém que está aqui nesta live e me revela o Todo-Poderoso sobre algo que vem acontecendo contigo. Não é de hoje. Tem coisa aí que vem acontecendo com você. E Deus falou comigo e disse, filha, está oprimindo. Onde tem alguém que está oprimindo. Eu vejo Deus resolvendo, viu? E eu te trouxe até aqui para dizer para você. Aleluias! Não tente entender. Não tente entender. O jeito que Deus vai trabalhar. Vai ser do jeito dEle. Eu vejo uma perseguição chegando ao fim. E eu vejo gente que estava tentando impedir. Pessoas que estão aqui nesta live. Aleluias! De alcançar seus sonhos. Seus objetivos. Oh, glória a Deus. Sendo paralisadas. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Que Ele vai paralisar. Viu? Eu vejo o índigo paralisado. Não vai ter mais como. E para isso acontecer. Deus me revela. Aleluias! Uma gritaria. Um corre-corre. Um alvoroço. Só que papai trouxe até aqui para dizer para você. Está demais para alguém se arrepender. Eu vejo alguém que vai pagar. Vai pagar sérias consequências. De tudo aquilo que te fez. E Deus me dizia para você. Quem estava te oprimindo. Quem estava te oprimindo, tá? Vai entrar num estreito tão grande. Eu vejo alguém. Oh, glórias. Que estava oprimindo. Gente que está aqui nesta live. Gente que estava oprimindo. Gente que está aqui nesta live. Num estreito terrível. Papai trouxe até aqui para dizer para você. Horrenda coisa. É cair na mão do Deus vivo. Tem gente, aleluias. Que está caindo nas mãos de Deus. E papai te trouxe até aqui para dizer para você. Aleluias. Ele vai dar um basta. Deus vai dar um basta. Em uma situação. Onde você está dizendo para Deus. Deus até quando? Até quando? Deus está dando um basta. Em uma situação. Onde você estava dizendo até quando? Tem gente que está aqui na live. E o Todo-Poderoso me revela. Você olhando para uma situação. Sabe que tem gente que é desse jeito? Tem gente que não deixa a gente em paz. A felicidade dele. A felicidade dela. É estar em nos perseguir. Nos entristecer. E tem gente que está aqui nesta live. Que disse assim. Meu Deus. Eu tinha tudo para estar bem. Eu tinha tudo para estar feliz. Aleluias. Eu tinha tudo para estar bem. Eu tinha tudo para estar feliz. Se não fosse. Essa perseguição. Se não fosse. Essa pessoa. Que parece que não enxerga outra pessoa. Só me enxerga para me prejudicar. Deus te trouxe até aqui para lhe dizer. Que Ele sabe há quanto tempo. Você sofre. Ele sabe há quanto tempo. Você está sendo perseguido. Perseguido por uma pessoa. Sabe? Que ela não quer ver. Ela não quer ver você. Você avançando. Ela não quer ver você bem. Ela não quer ver você prosperando. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Tem data no calendário de Deus. Tem data no calendário de Deus. Que já foi marcada. E essa data que Deus marcou. Foi para resolver uma situação. Onde você disse. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, Senhor. Essa situação. Eu não aguento mais, Senhor. Essa perseguição. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Será que isso nunca vai ter um fim? Eita. Aleluias. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Não se assuste. Com a forma que eu vou trabalhar. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Deus vai te dar a paz que você tanto pede. Como? Eu vejo aqui que Deus vai tirar as condições. Deus vai tirar as condições. Que alguém tinha de te prejudicar. Mas eu vejo alguém. Caindo na mão de Deus. Ele fala. Aleluias. Que alguém vai experimentar. O ai de Jeová. Eu vejo alguém gritando. Ai. Alguém vai entender. Que Deus está do teu lado. Eu nunca vi Deus colocar as mãos. Para ele não resolver. E ele te trouxe até aqui para dizer para você. Eu vou resolver de vez uma situação. E eu vou te dar a paz. A paz que tanto você pede. Sabe como foi que Deus resolveu aquela perseguição? Dentro do mar vermelho. Colocando o inimigo no estreito. Tirando a roda dos carros. Dos egípcios. Tirando aleluia. A força. A resistência. As condições. Eles gritaram e disseram. Vamos fugir. Deus te trouxe até aqui. Para dizer para você. Tem gente aqui. Não vai ter como fugir. Viu? Deus é um justo juiz. A uma ele abate. E a outra ele exaltará. Tem gente. Aleluia. Que Deus manda dizer para você. Ele já deu muita chance. E tem gente que não para. A vida dele. A vida dela. Sabe? Está voltada para a tua vida. Se dá bem te prejudicando. E eu vejo o fim da linha. Eu vejo o fim da linha para os teus adversários. Eu vejo o fim da linha para os teus inimigos. Lutarão contra vós. Mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo para te livrar. E para te dar vitória. A Bíblia diz que. No meio do mar vermelho. Deus. Deus. Resolveu uma situação. Ele permitiu alguém entrar em um cenário. Eu vejo alguém que vai entrar em um cenário. Eu vejo. Aleluia. O adversário entrando no cenário. Eu vejo o adversário entrando no cenário. E o Todo-Poderoso. Te trouxe até aqui para dizer para você. Vai entrar no cenário. Viu? Mas quem vai decidir é Deus. Deus. Deus abriu a porta no mar vermelho. Faraó entrou. Mas quem decidiu a causa foi Deus. Papai te trouxe até aqui para dizer para você. Alguém vai entrar no cenário. Porque Deus está criando uma situação. Mamãe, eu quero água, tá? Alguém vai entrar em um cenário. Porque Deus está criando uma situação. E eu vejo alguém. Aleluia. No estreito. Eita, glória. Eu vejo alguém no estreito por tua causa. Deus vai colocar alguém no estreito. Deus vai colocar alguém no estreito. Até onde que eu for que ela ia subir. Eu vejo gente ter tanto no estreito. Deus está criando um cenário. Papai manda dizer para você. O céu já programou do jeito que vai resolver. Eles vacilam e caem. Tem gente aí que está de pé. Deus manda dizer para você. Está de pé para te perseguir. Vai cair, viu? Vai cair. Deus está criando uma situação. Já foi tudo programado. Já foi tudo programado pelos céus. Eita, glória. Ele vai dar fim em uma situação. Tem gente aí que quer te impedir. De avançar. De prosperar. De comemorar. A Bíblia diz que foi dentro do Mar Vermelho. Deus abriu porta. Deixa eu entrar. Pode entrar. Vá, vá, vá. Pode entrar. Persiga minha filha. Persiga meu filho. Entra no Mar Vermelho adentro e depois. Depois, depois. Eles entraram dentro da porta. Trilharam o caminho que Deus abriu para o seu povo passar. Tem gente que está te perseguindo. Olhando para você. Porque quer fazer o mal. Eu vejo uma perseguição doentia. De gente. Que não tem paz. De gente atribulada. Perturbada. Obcecada. Em perseguir gente que está aqui nesta live. A felicidade da pessoa. É saber. Que o que ela está fazendo contra você. Sabe. Está te atingindo. Tem gente aqui que já teve medo. Tem gente aqui. Aleluia. Que já perdeu a paz e o sossego. Tem gente que está tirando o teu bom ânimo. Tem coisa aí que você tinha prazer. Em fazer. Mas por causa. Da perseguição. Por causa. Aleluia. De uma pessoa que está doente. De que? Está doente e inveja. Se depender dela. Tu não avança. Se depender dela. Tu não comemora. E Deus te trouxe até aqui. Para dizer para você. Levanta as tuas mãos aí. Deus vai. Deus vai usar aquilo que veio contra você. Para te favorecer. E Ele vai resolver de vez. Uma situação. Que você disse. Meu Deus. Quando é que eu vou me livrar disso? Oh glórias. A Bíblia diz que Deus deixou. Tem coisa aí que Deus está deixando. Viu.